Oi pessoal, estou começando aqui mais um Diário da Dieta, um vídeo novo aqui para o canal sobre a dieta, sobre minha reeducação alimentar. Agora parece que depois de assistir alguns vídeos de algumas pessoas que fizeram dieta, que estão no controle alimentar, parece que essas pessoas me deram um pouco de ânimo para continuar. Então hoje eu decidi continuar da mesma forma que eu falei para vocês que eu ia fazer, que é a dieta flexível, aquela dieta que a gente pode comer tudo. Vou incluir algumas coisas bastante saudáveis, fui na rua ontem, comprei legumes, vou botar hoje aí na minha dieta, deixei a carne descongelando para poder não comer outra besteira de novo. Então eu vou continuar comendo de tudo, inclusive o que eu comi no Diário passado, mas agora eu vou dar uma melhoradinha, vou incluir salada, alguns legumes, vou continuar comendo arroz, feijão, pão. Então essa vai ser minha refeição. E eu tenho certeza que desse jeito dá para emagrecer, porque eu já comi assim e já emagreci, né? Então eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês o que eu vou fazer agora. Aqui, ó. Eu não vou tomar água com limão, porque o que acontece? Já vi médicos, várias pessoas falando que a água com limão, ela só emagrece se o pé de limão estiver a um quilômetro de distância e você for buscar pé, né? Pode ser aí que ele faça algum benefício, algumas pessoas acreditem que faça. Eu não vou dizer nem que faz, nem que não faz, porque eu não entendo disso. Então, para eu não ficar fazendo alguma coisa que eu não estou acreditando muito, eu vou fazer algo que seja melhor para a minha saúde. Eu tenho aqui em casa já há algum tempo, isso aqui, ó, que eu comprei, ó. Ó, tá vendo? É uma vitamina C. Essa aqui, inclusive, ela tem zinco. Eu vou tomar dessa aqui hoje por causa disso, né? Tem até uma outra embalagem ali fechada. Eu tenho essa vitamina C aqui também, ó, que ela é comprimidos mastigáveis, ó. Tá vendo? Tem bastante aqui dentro ainda que eu comprei. Acho que é até da mesma marca, ó, a Cerviton. Ah, não, esse aqui é Cimegripe. E achei essa daqui também, ó. Tá vendo? Essa daqui é da mesma marca que essa daqui, que é mastigável, ó. Tá cheinha. Que eu vou comprando e vou deixando guardada. Então, eu vou fazer o quê? Ó, ela não tem açúcar. Eu vou fazer o quê? Eu vou botar um comprimido desse todo dia de manhã e vou tomar em jejum, né? Logo em seguida eu vou tomar o meu café. Já deixei até aqui preparado, ó, um pãozinho que eu comprei ontem na rua, ó. Aqui diz que ele é integral, mas eu acho que ele não é integral não, tá? Ele tem farelo de trigo, mas eu acho que ele seja um pão branco. Mas eu não vou me prender a essa situação de light, diet, né? Nada disso não. Quer ver, ó? Inclusive, ó, eu ontem fui na rua, quando eu comprei o pão pra tomar café de tarde, eu comprei o pão francês. E aproveitei e trouxe esse pão, que já que eu ia começar a dieta hoje, eu ia fazer, né? Aqui, ó. Fui lá ontem e comprei, ó. Tá vendo? Comprei esse aqui. Tava na promoção. Aí eu peguei e comprei. Aí eu vou comer o requeijão desse jeito. Não vou fazer nada light, ó. Se tiver oportunidade de eu ir comprar um requeijão e ele tiver o light, eu compro. Não tinha. O que tava na promoção era esse. Aí eu trouxe esse. O pão, ó, é um pão branco com farelo de aveia. Ou seja, o farelo de aveia é rico em fibras. Ou seja, tem fibra aqui dentro, né? Ele vai me ajudar. Vou passar um requeijãozinho nesse pão, um pedacinho. Vou fazer um café ali agora. Mas primeiro eu vou tomar isso aqui. Quer ver, ó? O que que eu vou fazer, ó? Ó. Tá vendo? Ó, vou pegar um comprimido. Pessoal, eu não sei se vocês têm dificuldade pra diluir isso aqui, ó. Tem que botar aqui dentro. Isso aqui é água do filtro, tá? Porque ele dilui com mais facilidade. Quando você coloca ele dentro da água gelada, ele demora demais pra diluir. Vocês já perceberam isso? Então eu boto sempre assim, ó. Ele é muito mais gostoso numa aguinha gelada, né? Fica parecendo um suquinho de leite. Fica parecendo um refrigerante de laranja. Mas como ele demora demais pra diluir, aí eu boto assim, ó. E outra, já me falaram que a melhor forma de tomar vitamina C é essas assim, ó. Tá vendo? Com zinco. Essa com zinco, inclusive, ela é mais cara. Né? Então, essa daqui, ó, é mais baratinha, ó. Essa daqui você costuma comprar na farmácia. Às vezes vem três embalagens dessa dentro de uma caixinha. Custa, costuma, tá, dez reais. Onze reais. Ou seja, cada uma vem dez comprimidos, dá pra um mês. Aqui nas farmácias onde eu moro, aqui em São Gonçalo, costuma ter muita promoção. Onde tem muita promoção dessas vitaminas aqui, ó. Inclusive, todas elas eu comprei foi na farmácia Comani. Aí ela veio dessa farmácia aqui pra nossa região, Niterói, São Gonçalo. Então tem bastante. Essa daqui também, ó. Acho que comprei duas dessas aqui por dez. Porque essa daqui é com zinco. Aí eu comprei duas dessas por dez. Essa aqui foi três por dez. Essa daqui foi... É... Eu não sei se foi doze reais. Tá vendo? Elas são sessenta comprimidas. Dá pra dois meses. Tem uma por dia. Aí eu vou tomar isso aqui. Vou fazer meu café, né? E já volto pra mostrar pra vocês o meu café. Eu vou tomar isso aqui. Meu café vai ser assim. Tá? Vou tomar minha vitamina. Ela já ficou pronta. Eu optei pelo lugar... De tomar isso aqui no lugar do limão. Porque o limão é rico em vitamina C. Eu vou tomar limão com água de manhã, né? Então, já que eu tenho isso aqui e preciso tomar. E eu não tava tomando por causa das minhas vitaminas. Eu vou tomar ela de manhã. Que foi a indicação da menina que eu encontrei no blog. No vlog dela, né? Ela toma de manhã. Só que ela pinga aqui limão. Algumas gotas de limão. E eu não vou pingar limão, não. Eu vou usar só assim. Pode ser que um dia eu possa pingar limão. Pode ser que um dia eu substitua isso aqui pela água com limão. Não confio muito, mas... Eu não acredito. Eu não tenho certeza. Porque algumas pessoas dizem que funciona. Outras já vi médicos falando que não funciona. Então... Vou tomar aqui minha vitamina C. E vou fazer meu café. E já volto pra mostrar pra vocês o café. Pessoal, tô voltando aqui, ó. Tô voltando aqui agora. Fiz meu café. Peguei um pedacinho de pão. O pedacinho de pão é bem pequenininho. Aí eu decidi torrar. Deu vontade de torrar esse pão. Aí como eu torro... Quando eu torro o pão assim... Eu não gosto de botar requeijão. Aí eu fiz isso aqui, ó. Passei manteiga. Tá vendo? Manteiga. Pra torrar o pão. Eu gosto do requeijão... Quando é pra comer o pão natural. Aí como eu fiz assim... Então esse aqui vai ser meu café da manhã. Tá? Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês... Como é que vai ser o meu almoço. Ainda não tenho certeza ainda. Ainda tô vendo o que eu vou fazer. Oi, pessoal. Tô voltando aqui na hora do meu almoço. Tô aqui no mesmo cantinho do café da manhã. No meu armário. Ó. Deixa eu falar com vocês o que que tem aqui, ó. Um arroz com feijão. Uma carninha moída. Refogadinha. Só com temperinho. Um alface. E aqui tem uma saladinha de repolho. Com tomate. Aí aqui em cima eu coloquei um molho de... De mostarda que eu faço em casa. Aqui, ó. Tem um copinho daquele guaraná. Aquele guaraná natural, né? Eu uso esse aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó. Ele é diet. Cadê? Onde tá escrito que ele é diet? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele tem algum lugar que... Aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele não tem açúcar. Ele é guaraná sem açúcar. Então, isso aqui é uma ótima opção, pessoal. Pra quem gosta de beber alguma coisa aí com a comida. Ou tomar suco. Alguma coisa assim que não seja... Né? Ele é igualzinho a guaravita. Muito bom. Aí, ó. Eu peguei esse aqui. Porque ontem eu comprei esse aqui também. Só que esse aqui é suco de uva. 100% integral. Né? Só que esse aqui tá... Ainda não abri, não. Aí eu vou tomar esse copinho aqui. Vou comer essa comidinha gostosa. Que tá me dando água na boca. Esse vai ser meu almoço. Tá? Essas aqui, ó. São as opções que eu tenho pro almoço. Provavelmente, a janta vai ser a mesma coisa. E o que que eu vou fazer? Como eu tô com alguns legumes aqui na geladeira ainda. Que eu comprei ontem repolho, né? Aí acabou que eu tinha repolho aqui. Comprei um alface grande. Tem tomate. E... Vai ser esse... Vai ser minha refeição por alguns diazinhos. Eu ia estar pensando em comprar alguns legumes variados. Só que se eu comprar, vai estragar. Não tem condição de comprar muitos legumes. Eu tô ali com uma abóbora japonesa, né? Aquela que tem a casca escura. Mais tarde eu vou ver se eu faço alguma coisa com ela. Vou fazer com casca e tudo. Eu gosto muito de cozinhar ela com a casca. Porque a cascadeira é macia. Então esse aqui vai ser meu almoço. Mais tarde eu volto com a próxima refeição. Oi, pessoal. Tô voltando aqui agora com o meu café da tarde. Tomar um cafezinho. Um pãozinho que eu comi de manhã. O mesmo pãozinho integral com manteiga torradinho na torradeira. Tá? Eu comprei fruta, mas como eu vim na rua agora, eu voltei com fome. Eu sei que a fruta não vai segurar minha fome até a hora da janta. Então, eu vou comer esse pedacinho de pão aqui. Não é tão grande não. Tá vendo? Uma xicrinha de café com sucralose. Esse vai ser meu café da tarde. Mas deixa eu dar uma explicação aqui pra quem tá acompanhando o diário e tá se baseando nesse diário junto comigo. Esse aqui é um pãozinho que é feito com farinha branca, mas tem farelo de trigo. E eles dizem que é integral. Ele tem bastante fibra, né? Aqui, ó. Pra substituir esse pão aqui, você poderia comer duas fatias de pão plus vita, né? Esse de forma. Você poderia estar comendo aqui um pacotinho daquele clube social. Você poderia estar comendo aqui uns seis ou oito biscoitinhos creme crack. A mesma quantidade de maisena, tá? Você poderia comer um biscoitinho de polvilho. Poderia comer uma tapioca pequena com manteiga. Você poderia acrescentar aqui também, ó, o mamão, né? Junto. É que eu não vou comer tudo junto porque eu não tenho necessidade. Pra mim, né? Vou deixar a fruta pra comer uma outra hora. Então, esse aqui é o meu café. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer uma refeição, deixa um recadinho aí abaixo. Que assim que eu puder te ajudar, eu vou estar te ajudando, tá bom? Até daqui a pouco. Vou voltar com a minha janta. Vou ver o que eu vou comer ainda. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Deixa eu ver aqui o melhor lugar. Melhor ângulo. Ó. Tô vindo agora comer a janta. Eu disse que ia comer peixe, mas decidi não comer peixe, não. Na janta eu decidi nem comer carboidrato, né? Vou comer isso aqui, ó. Foi um creminho de abóbora cabotiá, né? Que eu fiz com frango desfiadinho. E isso aqui em cima, ó, é uma cebolinha que eu já compro ela desse jeito assim. Ela é fritinha. Pra dar um saborzinho a mais, ó. Ó. Temperei o frango. A abóbora eu cozinhei só com água. Aí temperei o frango, bati o creme da abóbora e joguei dentro do frango temperadinho. Tá? Essa daqui vai ser minha janta. Provavelmente mais tarde eu vou comer alguma coisa. Porque eu tô jantando cedo. Já vai dar sete horas ainda, né? Aí daqui a pouco mais tarde, de repente, eu vou comer uma frutinha. Aí eu volto pra mostrar pra vocês o que que eu vou comer, tá bom? Até daqui a pouco. Então, pessoal, já passou a hora da janta, né? Já é mais tarde. E eu vou comer essa nectarina que eu comprei hoje nas comprinhas que eu fiz. Tá? Essa aqui vai ser minha última refeição de hoje. Mais tarde, por um acaso, se eu for comer alguma coisa, eu não vou comer, né? Vou tomar um leitinho com canela. Mas eu já vou terminar o vídeo por aqui. Porque eu quero editar esse vídeo pra postar amanhã logo. Então, ó. A fruta você pode comer da sua preferência, tá? O ideal seria uma fruta, assim, tipo pêssego. Isso aqui é uma nectarina. Uma maçã. Uma pera. Uma ameixa. Né? Uma laranja. Mas você pode comer a que você tiver na tua casa. Só basta fazer substituições. É aquilo que eu falei, né? Tudo depende da quantidade. Então, ó. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha aí com quem você acha que precisa dessas dicas. Tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra estar recebendo as notificações dos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho